Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Sou Vaqueiro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que muitos vaqueiros fazem agora tem muitos vaqueiros que fazem da forma errada e tem muito que não sabe o porquê tá fazendo que é a utilização, o esparadrapo da nossa luva de vaquejada certo? Isso é bem comum, no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês o porquê a gente deve utilizar o esparadrapo na nossa luva eu vou mostrar também como você deve utilizar e quais são as vantagens que você vai ter ao utilizar isso e eu vou logo adiantando, uma das vantagens é segurar melhor o boi pra dar aquela pegada e escutar o valeu boi então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender algumas dicas bacanas pra gente ter evoluído no mundo da vaquejada, certo? então antes de mais nada eu queria pedir que soltasse a vinheta aí pra gente arranchar o conteúdo galera, uma coisa muito importante é o seguinte antes de eu falar do esparadrapo eu queria pedir a você pra que você se inscrevesse no projeto Solvaqueiro então já vai aqui embaixo já se inscreve no nosso canal já ativa as notificações que isso aí é muito importante muito importante mesmo pra que a gente continue produzindo conteúdos como esses então se você gostar desse vídeo só se você gostar já se inscreve e compartilha com os amigos então vamos deixar de enrolado e vamos embora pra o conteúdo galera, é o seguinte a luva de vaquejada do vaqueiro existe em vários modelos vários tamanhos existe com 4 atacas com 5 existe as luvas mais deitadas existe as luvas mais curtas e tudo isso independente do modelo a gente sempre vê muito esparadrapo na nossa luva de vaquejada e a primeira utilização pessoal que a gente utiliza o esparadrapo o esparadrapo é esse material aqui aqui tá alguma caixa aqui pra vocês verem não tem alguma marca específica que eu gosto de trabalhar só esse modelo que é o esparadrapo impermeável é muito comum pra quem tem ferida que vai fazer curativo é muito fácil encontrar em farmácia certo curta na base de 20 reais de 25 a 30 ou até um pouquinho mais barato tem de diversos modelos desse mais compridinho tem do curtinho uns bem fininho mas eu recomendo que vocês comprem desse modelo maior certo desse modelo aqui mesmo se você quiser utilizar ele de outro tamanho com o modelo maior é possível então aqui nesse vídeo a gente vai utilizar esse modelo aqui zerado do jeito que você compra eu vou estar mostrando aqui pra vocês certo desde já não recomendo que você utilize bandagens elásticas certo só um curiosidade aqui pra vocês pessoal uma vez eu corri na vaquejada do manduri certo a primeira a primeira não a segunda etapa do portal vaquejado em 2017 que eu corri eu dei uma pegada num boilhado um pretinho que o Coban ficou parecendo chiclete ele derreteu na minha mão parecia chiclete assim esticando então o Coban ele não vai servir pra gente colocar na nossa luva de vaquejada só segue o Sparadrap mesmo certo pessoal então vamos deixar de enrolação e vamos aqui pro conteúdo então a primeira utilização como eu falei pra vocês é pra proteção da luva a luva de vaquejada ela é composta de vários materiais entre ela a borracha a borracha nessa parte de dentro já eu indo olhando aqui a borracha que algumas luvas tem essa proteção aqui de borracha certo como se fosse uma espuma a luva de vaquejada ela tem um couro certo ela vai ter algumas partes de plástico feito essa daqui pra segurar a taca da luva vai ter algumas partes de madeira que é o topo da luva certo então a luva de vaquejada pessoal ela é feita pra durar muito tempo porque os materiais dessa luva são muito resistentes agora entretanto quando a gente começa a correr boi mesmo tem luva que não dura um ano então a gente utiliza o esparadrapo justamente pra proteger essa luva certo como vocês sabem hoje a gente corre com um protetor de cauda o MMC e esse protetor pra quem nunca viu ele é como se fosse um nylon e esse nylon quando ele vai passando aqui na luva ele vai desgastando essa luva é tanto que tem aquele boato água mole pedra dura tanto bate até que fura então quanto mais você vai correndo mais ele vai desgastando a sua luva e você pode perder uma ótima luva de vaquejada somente porque não está utilizando o esparadrapo então a primeira utilização que você vai ter em mente pra o esparadrapo na luva se chama proteção dessa luva certo você vai proteger a sua ferramenta de trabalho a segunda utilização e não menos importante deixa eu dar uma afilada aqui preparei aqui um roteiro pra vocês parabéns a segunda utilização do esparadrapo pessoal é para aumentar o atrito como assim eu quero que vocês vocês olhem aqui certo vocês estão vendo que essa luva ela está lisa ó isso aqui é couro e o couro está como se fosse liso o que é que acontece quando vai desgastando a nossa luva de vaquejada isso aqui ele vai ficando liso é como se fosse derretendo como se fosse raspando então ela vai ficar lisa e o esparadrapo é um material que ele gera um atrito certo então isso aqui ele vai dificultar o rabo quando ele estiver escorrendo e saindo da nossa luva quando você pegar passar a volta e o rabo sair aqui ó o esparadrapo ele vai dar uma fixação melhor pra que o rabo não saia de vez você pode olhar nessa luva aqui ó essa luva está sem esparadrapo eu corri nela sem esparadrapo olha a diferença daqui e olha a diferença daqui onde o protetor fica tá vendo isso aqui com o tempo vai ficando mais liso então a gente utiliza o esparadrapo pra gerar atrito e dificultar que o protetor não saia de vez certo a terceira utilização do esparadrapo pessoal é pra reserva de esparadrapo como assim a gente faz essa linha aqui ó como vocês podem ver e durante a corrida se você precisar é só você vir aqui peraí viu tenha calma bora filho da peixe pronto é só você vir aqui pegar o esparadrapo que você precisa e utilizar então é uma reserva de esparadrapo então se você cortou o dedo aqui ó na hora mesmo você já coloca aqui a mandagem o esparadrapo e você já pode utilizar normalmente certo então é uma reserva de esparadrapo aqui pra você utilizar em emergência e por último certo e a cereja do bolo é o seguinte pessoal é uma dica muito bacana que eu vou passar aqui pra vocês eu depois que eu comecei a utilizar ela eu vi uma diferença muito boa certo é uma dica que ela tem que ser usada com cautela e isso aqui ele vai ajudar você a dar uma pegada no boi mais firme mas não pode utilizar demais essa dica pra você não fique preso no rabo do boi cuidado que isso é perigoso cuidado da maneirana aí não exagere nessa dose não e é o seguinte eu quero que você faça um teste aí na sua casa agora eu quero que você pegue sua mão e faça assim imagina que isso aqui é a luva do boi do boi o protetor então coloca esse rabo aqui e puxe você tá vendo aqui que você não tem atrito nenhum não tem nada que faça segurar esse protetor certo agora quando você deita aqui um pouquinho você já percebe que prende um pouquinho e se você deita mesmo aqui o seu dedo você percebe que o protetor entra apertado e ele tem uma dificuldade pra sair e é justamente isso que a gente vai fazer com essa luva de vaquejada certo olhem essa luva aqui pessoal vocês estão vendo que tem como se fosse um furinho aqui um buraquinho o que que acontece eu passo a volta no rabo do boi o rabo do boi vai entrar nesse buraquinho aqui e minha luva ela vai dar uma prendida nesse protetor vai dar uma firmeza maior então na hora que eu passo a volta ele fica mais justo e na hora da puxada eu consigo ter uma puxada bem melhor bem mais segura no rabo do boi simplesmente porque eu estou utilizando o esparadrapo nessa região então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz pra colocar esse esparadrapo como deve ser a maneira que a gente deve utilizar pra ficar esse buraquinho pra gente ter essa parte mais fechada da luva e a gente passar a volta com uma firmeza maior certo então vamos embora aqui pra dica na prática galera a luva que eu vou correr agora nesse ano de 2023 é essa luva aqui certo luva de esquerda e se você quiser saber o porquê eu estou utilizando essa luva eu gravei um vídeo bem bacana também falando como saber se uma luva de vaquejada ela é boa ou ela é ruim eu tenho várias luvas se eu for juntar o tudo eu acho que passa das 15 luvas de vaquejada mas tem algumas que são bem melhores do que outras então se você quer assistir esse vídeo no final desse vídeo eu vou deixar o link aqui nos comentários e no vídeo então você procura esse vídeo aí que é muito bacana como saber se uma luva de vaquejada ela é boa ou ruim certo mas eu vou utilizar essa luva aqui no vídeo de hoje e a luva que eu vou ficar correndo e eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca o esparadrapo na luva a primeira camada de esparadrapo pessoal é para proteger então eu vou passar a esparadrapo aqui nessa base certo vou mostrar aqui para vocês vou passar o esparadrapo nessa base aqui depois eu vou passar o esparadrapo na lateral certo então a primeira camada de esparadrapo é essa vou pegar o meu esparadrapo aqui isso aí não tem muito mistério não tem muito segredo só vou ver aqui o tamanho da base certo mais ou menos aqui assim então eu venho aqui no esparadrapo eu divido o esparadrapo no meio certo e agora eu vou colocar só uma partezinha para colocar na minha luva então eu vou acelerar esse vídeo aqui pessoal para não ficar muito muito longo o vídeo mas como eu falei para vocês é só uma camada então vamos embora galera então praticamente aqui a área que o protetor vai pegar a gente já protegeu certo falta só a base mesmo da luva e o que eu vou fazer é o seguinte agora eu vou pegar uma camada aqui certo e eu vou fazer o seguinte eu vou começar a fechar um pouquinho lembrando que não é muito lembrando que se você fizer demais é perigoso eu não recomendo eu vou colocar umas três camadas de esparadrapo aqui e aqui em cima vou fazer no toco da luva e na base da luva o que eu vou deixar é mais ou menos um centímetro um centímetro e meio sem colocar da base da luva até esse um centímetro certo então eu vou pegar aqui um centímetro e meio e saber da base da luva até aqui eu não vou colocar esparadrapo eu vou deixar só esse espacinho aqui que está sem a régua tá vendo deixar só isso aqui que é bem pouquinho que é justamente o espaço que o meu protetor vai ficar então eu vou colocar aqui e já mostro pra vocês galera a bagunça está um pouquinho grande aqui mas não liga não eu quero que vocês olhem bem pra essa luva e pra vocês verem o que eu fiz o que eu fiz foi o seguinte eu fiz um espaçozinho aqui ó um pouquinho mais alto aqui no toco da luva eu fiz outro espaçozinho mais alto e aqui na base da luva certo eu deixei um fundo aqui na base da luva vocês estão vendo aqui ó certo e é nesse fundozinho aqui que o protetor ele vai pegar e vai se firmar mais na hora da volta que eu estiver passando certo lembrando que não é pra você fechar isso aqui e não é isso que vai fazer você derrubar o boi ou não certo você está fazendo apenas um ajuste na sua luva pra lhe dar mais apoio na hora que você passar a volta pra você derrubar o boi certo então praticamente eu já fiz aqui o que tem que ser feito só que a luva ela fica muito com o emenda assim ó tá vendo o resto do esparadrapo certo então a última coisa que eu vou fazer é passar a esparadrapo aqui da mesma forma que eu fiz no começo na base na lateral e no toco certo pra cobrir a minha luva tirar essas sobras de esparadrapo que fica e ela ficar bonitinha no grau certo eu vou preparar aqui e já volto pra mostrar pra vocês só um instante galera foi assim que a luva ficou certo vocês podem ver o buraquinho aqui ela ficou assim vou botar a câmera bem certinha aqui ó vocês vão ver que ficou só o espaço do protetor aqui ó o protetor entra aqui e fica mais firme a última coisa que eu vou fazer é aquela reserva de protetor que eu disse pra vocês não tem vou fazer uma lixazinha aqui de protetor não de esparadrapo essa listinha daqui ó certo a última coisa que eu vou fazer é isso aí galera e foi assim que nossa luva ficou certo uma luva bem forrada com esparadrapo certo isso aqui vai dar proteção pra minha luva minha luva vai durar muito mais tempo somente pelo simples ato de estar utilizando esparadrapo além disso eu vou ter uma região que vai me ajudar a apoiar melhor o protetor na hora que eu passar a volta e consequentemente eu vou ter mais condições de segurar esse boi na faixa e por último eu vou ter aqui ó minha reserva de esparadrapo se eu precisar eu puxo um pouquinho utilizo o esparadrapo pra me ajudar a evoluir no mundo da vaquejada e como eu costumo dizer pra você evoluir na vaquejada você tem que saber isso aqui ó os pequenos detalhes são os pequenos detalhes que vão tornar você um grande vaqueiro então se você gostou desse vídeo se você gosta do conteúdo do sou vaqueiro agradecer aí o presente que o Santiago das Luvas mandou pra gente agradecer ficou bacana demais essa luva aqui luva personalizada então se você gosta do projeto do seu vaqueiro se você quer que a gente continue compartilhando conhecimento aqui compartilhando o que a gente aprende na vaquejada eu queria te pedir um favor faz o seguinte se inscreve nesse canal já deixa o teu comentário se você tem alguma dúvida manda pra gente lá no instagram que a gente responde todo mundo e o intuito é esse a gente trocar conhecimentos e evoluir no mundo da vaquejada então só pra encerrar no final desse vídeo eu vou deixar uns vídeos falando sobre luvas de vaquejada como faz pra identificar se ela é boa se ela é ruim ou vice-versa certo? então olhe lá esses vídeos que ficaram muito bacanas e eu tenho certeza que você pode aprender com a gente tamo junto meus amigos forte abraço valeu! tchau